Foi assinado hoje o contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Confins em Minas Gerais. A empresa vencedora do leilão vai administrar o aeroporto por 30 anos. Depois disso, a administração volta para o governo federal. Os investimentos chegam a 3 bilhões e meio de reais. Localizado na região metropolitana de Belo Horizonte, o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, também chamado de Confins, foi leiloado em novembro do ano passado. A previsão de investimentos privados chega a 3 bilhões e meio de reais. Entre os projetos obrigatórios a serem executados pela concessionária, estão a construção de um novo terminal de passageiros com pelo menos 14 pontes de embarque e a abertura de uma segunda pista de pousos e decolagens. Há ainda a previsão de execução pela concessionária de obras de curto prazo, como a reforma dos banheiros, troca das sinalizações e a oferta gratuita de internet sem fio. Acredito que vai ter uma padronização bacana e vai ficar muito bom. Vai ser muito bom. O estacionamento aqui, quando nós chegamos aqui, era muito ruim, muito apertado. Então agora a gente está vendo que o espaço está sendo muito grande. Então vai ter muita comodidade para as pessoas, tranquilidade. O Aeroporto Internacional de Confins foi concedido à iniciativa privada por 30 anos. Pelos próximos 120 dias, a Infraero continua administrando o aeroporto ao lado da concessionária. Em seguida, as empresas ganhadoras do leilão assumem a administração, mas continuam contando com a ajuda da Infraero por três meses, prorrogáveis por mais três. Depois dessa fase, a concessionária assume a totalidade das operações do aeroporto. Após o período de administração por 30 anos, o controle do aeroporto volta para o governo federal. Atualmente, mais de 10 milhões de passageiros circulam por ano pelo aeroporto de Confins. A expectativa é de que esse número chegue a 43 milhões de pessoas por ano, ao final da concessão. Além do aeroporto de Confins, foram concedidos à iniciativa privada outros cinco aeroportos. O Galeão, no Rio de Janeiro, Juscelino Kubitschek, em Brasília, São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, e no estado de São Paulo, os aeroportos de Guarulhos e o de Viracopos, em Campinas. A cerimônia de assinatura do contrato de concessão ocorreu nesta segunda-feira, em Confins, com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Nós vamos dar o salto de qualidade que é sonhado pelo povo brasileiro, e sobretudo por aqueles que têm compromisso em fazer esse país crescer. O aeroporto, ele hoje, é o que no passado foi a ferrovia, foi um porto, uma rodovia. É um centro que incrementa negócios, estimula o crescimento. A presidenta Dilma Rousseff destacou que o desenvolvimento social, com a inclusão de 42 milhões de brasileiros na classe média, foi mais rápido do que o desenvolvimento de infraestrutura. Nos interessa ter acesso ao que há de melhor na gestão aeroportuária, porque essas pessoas, elas querem cada vez mais, elas querem melhor serviço aeroportuário, elas querem que as suas malas sejam acessadas o mais rapidamente possível, querem um trânsito dentro do aeroporto que seja o mais fluido, o mais suave, o mais rápido. Querem, enfim, um padrão de atendimento da melhor qualidade. E qual é a nossa obrigação como gestores? A nossa obrigação como gestores, governo federal, governos dos estados, prefeituras, é garantir o melhor serviço público possível.